Chloe, eu achei seu celular, tava no chão A gente viu um treco passando bem corredo lá de baixo Era um bicho, você tem que ver, a gente soltou gritando, você escutou nossos gritos? Eu não vou lá fora de jeito nenhum Ah, vai sim, olha o bicho gravador de você Para de me assustar Mas tinha um bicho aí Tinha? Tinha, agora tá dando suas fotos Tira, eu vou jogar em você, algo Oi gente, eu vim começar um vlog pro meu canalzinho junto com meus amigos, mais ou menos amigos Pra ir lá fora pra descobrir o que que era Sai, Chloe Eu vim aqui batendo uma patricinha Gente, passou uma favora aqui Agora ele passou uma patricinha Gente, que isso, quantos seguidores você tem no seu YouTube? E você patricinha, quantos? Cinco? Nossa, que pobre Calma Laila, pegaram a Chloe Sério, Tyler? Sim Você não viu? Você tava gravando Ah, eu vi sim A gente tem que procurar a Chloe Sim E agora Por último Começa O que você tá fazendo aqui, Chloe? Não sei O que você trouxe aqui é o nome da Chloe Másica E o que? Como que ele te trouxe aqui? Ele trouxe de caos E você tava desmaiada? Sim Chloe, eu assisti o celular, tava no chão Olha gente, o meus novos amigos E assim, eles todos viveram felizes O que foi? O que foi?